Nos últimos meses, os moradores do bairro São Sebastião têm enfrentado um problema recorrente, a falta de água. Diariamente as torneiras secam e a instabilidade do sistema de fornecimento de água acabou se tornando um desafio constante para a comunidade. Um problema que vem se arrastando por vários e vários dias. É a falta de água que constantemente vem preocupando os moradores da Vila Araguaia, no bairro São Sebastião, zona sudeste de Teresina. Um relato de todos que moram aqui. Estamos sem água que está com duas semanas, acho que mais ou menos, mais duas semanas, né? Sem água, a gente não tem benefício nenhum, a água de Teresina não está dando resposta para a gente, a gente está se reunindo, ligando, insistindo. Só diz a matrícula, só pede a matrícula de ir lá que vai anotar o protocolo e não resolve nada. A gente está sem água, as escolas estão sem água, a creche aqui mesmo está sem água. Não tem água para fazer merenda escolar para as crianças e a gente quer uma resposta da água de Teresina, porque todo mês vem o talão e a gente paga em dias. A situação aqui do Redense Araguaia não está muito boa não. Logo, falta de água, né, que nós precisamos, está com duas semanas. A creche aqui do Redense Araguaia está dispensando as crianças três horas da tarde, porque não tem como dar merenda para as crianças, porque não tem água. E a gente está pedindo por qual motivo que não está tendo água no nosso bairro. Está mais numa criatura dessa, né, gente? Quem é diabetes, pressão alta, tem que se banhar, né? E nós não podemos, porque não tem água. Nos últimos dias é comum abrir, por exemplo, as torneiras e se deparar com a falta de água. Um problema que vários moradores estão passando, principalmente nessa época do ano. Por aqui, cada morador relata um problema com a falta de água. O pouco que vem é reservado em baldes, o que tem gerado sérios transtornos. Na minha casa, na minha quadra, quadra V, sempre não teve água, sempre teve águas alternativas, alternadas, né? Meio de semana, das seis às nove, a meio dia, às três horas da tarde. Agora, um mês, dois meses depois que começou o BR-O-BRO, não tem água de forma alguma. Acordo às cinco da manhã para ir trabalhar, e aí não ligo as torneiras e não tem água. Retorno às cinco e meia, às dezoito horas, não tem água. Então, está difícil de sobreviver no bairro Araguaia. A gente já vem sofrendo com essa falta de água já há muito tempo, já sem água. Aqui não tem dia e nem hora, não. Aí eu estou com um problema sério, porque eu estou com um filho meu acamado, inclusive você vê a situação dele ali no banheiro. Fui pegar água lá embaixo para poder dar banho nele. Não, aqui toda dessa não tem quem aguente. Então, o talão chega todos os meses. Agora, a água não tem, entendeu? Aí a gente fica numa situação bem pré-aquária.